LIMO 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 Truca! Oi, Elise. Oi. Ai, eu tô morta, sabe? Pelo menos eu consegui marcar minha viagem de volta. Dia dezoito eu tô embarcando pros Estados Unidos. Ué, dia dezoito já? Já, né? Eu fui praticamente expulso. Todo mundo nessa terra quer me ver pelas costas. Obrigado pela parte que me toca. Ah, por boca, menos você, né? Mas você vai me visitar, não vai? Não, porque a gente pode morar junto nos Estados Unidos. Você sabe que agora eu não posso, né, Alice? Mas eu prometo que um dia desse eu vou atrás de você. Acho que você ia adorar a Califórnia. Alice, peraí, peraí que eu tenho uma coisa pra te mostrar. O Bruno vai voltar a correr no dia 18. No mesmo dia em que você vai embora. Dade-se. Olha, Alice. Você não acha que é uma coincidência danada, não? É, ó. Deixa eu ver esse jornal. E aí E aí E aí, Rui? E aí, tudo bom, gente? E o Bruno? O Bruno não tá arrebentando, meu irmão. Cuidado com ele, hein? A quem te trouxe, ô pentelho? Meu pai. A quem te trouxe, ô pentelho? 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 O que que eu ouvi, Bruno? Você tava indo tão bem, você ficou doido. Quando eu tava na pista, eu me lembrei do meu irmão. Eu imaginava que isso ia acontecer, Bruno. Não, não foi isso que me abalou, foi outra coisa. Olha só. Se a Alice fosse culpada pela morte do Guga, você acha que ela teria coragem de se aproximar de mim sabendo que eu sou irmão do cara? Por que não? E se ela for tão sinistra quanto o Rui falou, Bruno? Aí, tá vendo só, Beto? Foi o Rui que falou, tá vendo? Ninguém tem como provar nada. Tô encafifado com isso, Beto. E se a morte do Guga não tiver um culpado? E se foi um acidente mesmo, como outro qualquer? Me faz alguma diferença, Bruno? Mesmo que ela seja totalmente inocente, isso não muda muita coisa pra gente, não. Muda sim, cara, muda muito. Se a Alice era só namoradinha do Guga e não teve nada a ver com a morte dele, então por que o Rui acusou a Alice? Tem noção do que você tá falando? Tenho. A morte do meu irmão tem algum outro culpado. Ou pelo menos alguém fez uma besteira ou que resultou no acidente. E você acha que o Rui pode ser esse alguém? Ou ele ou alguma outra pessoa que ele sabe quem é.